Meu chinelo rebentou! Agora eu tô passando raiva pra comprar outro, porque todo lugar que a gente vai só vende duas peças, só um par, né? E eu só preciso de um, porque o outro tá inteiro ainda, né? Aí eu vou agora gastar dinheiro pra comprar dois chinelos, sendo que eu preciso só de um. Esses povos podiam vender, né? Um chinelo só. Você não concorda comigo, não? Porque o outro é esse daqui, ó. Ainda tá inteiro. Então, eu vou comprar dois cento que eu tô precisando, só de um não dá pra compreender. Ih, nem entender. Não tá nem desse não, viu? Aí eu não compro chinelo, comerciante lá que vende chinelo, fica sem vender o chinelo e não ganha dinheiro, né? O que vocês pensam a respeito disso, gente? Eu estou certo ou eu estou certo, hein? Porque agora como é que eu vou fazer, né? Um par de chinelo custa trinta reais. Um chinelo só poderia ser por quinze, né? Ou por dez, já que é um só, você não acha, não? Valeu!